Olá, eu sou o Muno, do Pivô, que é convidada a todos para a visita, na exposição, para visitar a exposição A Noite na América, de Ana Vaz, no filme homônimo, comissionado e produzido pela Aftus, eu tirei. Acompanhamos a história e o cotidiano de Macau, uma ariranha nascida em Dortmund, na Alemanha, transferida para o zoológico de Brasília. Durante a obra, somos levados a uma verdade experimental e não linear das imagens do movimento refletir efeitos visíveis e subjetivos de colonialismo em diferentes corpos e territórios e espécies. O filme Ana de Na América é uma comissão e produção da formação do Bito em Arte em Filme, com co-produção de Ana Vaz, Spectre Productions e do Pivô. A exposição pode ser visitada, aí tem as partes da legenda e a audiodescrição, em português e em inglês, no caso da legenda. E a exposição pode ser visitada de 5 de novembro, de quarta a domingo, da 1h às 7h e a entrada é gratuita. Mais informações, consulte a Pivô.